Pessoal, na questão número 27 do Caderno Amarelo, nós temos um exercício que envolve tanto interpretação de textos quanto história. Na verdade, é um tema que a gente acaba vendo em várias matérias, até porque em literatura muitos autores remetem a esse tema também, então é algo que a gente está acostumado a trabalhar. Em história, vocês encontram no módulo sobre o regime militar, e a partir da interpretação, do estudo desse módulo, a gente consegue entender melhor o texto. Esse texto também trabalha com a metáfora, então tudo o que o autor fala aqui é uma metáfora do que vivíamos no período do regime militar. O texto diz o seguinte, e aqui, antes de continuar este espetáculo, é necessário que façamos uma advertência a todos e a cada um. Nesse momento, achamos fundamental que cada um tome uma posição definida. Sem que cada um tome uma posição definida, não é possível continuarmos. É fundamental que cada um tome uma posição, seja para a esquerda ou para a direita. Admitimos mesmo que alguns tomem uma posição neutra, fiquem de braços cruzados. Mas é preciso que cada um, uma vez tomada sua posição, fique nela. Porque senão, companheiros, as cadeiras do teatro rangem muito e ninguém ouve nada. Então, aqui, na verdade, será que ele estava realmente preocupado com o barulho de cadeiras? Ou será uma metáfora da posição política? Então, o autor, por falar, o nome da peça, como a gente pode ver aí no enunciado, é Liberdade, Liberdade, encenada em 1964, ou seja, período ditatorial. O fato dele incentivar, né? Na verdade, ordenar que o público se mantenha ou na direita ou na esquerda e daí não fique mudando de posição, ainda que fique neutro, mas não fique pulando de uma para outra, ele está remetendo à situação política, né? As pessoas tinham que ter consciência de sua opinião ali diante do que estava acontecendo e se manter com aquela opinião, né? Não ficar indo de um lado para o outro, porque senão isso só geraria furdo-unço, só geraria protestos descabidos em que ninguém sabia o que estava falando, o que estava deixando de falar e ninguém acabaria ouvindo nada, né? Seriam manifestações sem propósito, já que nem a própria pessoa sabia qual era a posição política dela. Então, é uma metáfora aí da situação que estávamos vivendo em 1964. O enunciado diz, A peça Liberdade, Liberdade, encenada em 1964, apresenta o impasse vivido pela sociedade brasileira em face do regime vigente. Esse impasse é representado no fragmento pelo quê? Então, já que ele utiliza uma metáfora, né? De posicionar-se na cadeira à esquerda, à direita ou de maneira neutra, o impasse aqui é a letra D. Correlação entre o alinhamento político e a posição corporal dos espectadores. É utilizada a posição corporal para fazer alusão ao alinhamento político. A alternativa certa é a D, então. Nas demais, no caso da A, nós temos Barulho excessivo produzido pelo ranger das cadeiras do teatro. Caso a pessoa não tenha assistido ao módulo do regime militar, não soubesse o que acontecia no mundo ali, principalmente no Brasil, em 1964, muito provavelmente ela assinalaria a letra A. Porque, né, se a gente lê o texto sem esse conhecimento, o que a gente entende mesmo é que o autor quer evitar que as cadeiras façam barulho, então é para a gente se manter fixo ali numa posição. Mas vai muito além disso, né? Não é com o ranger das cadeiras que ele está realmente preocupado. Por isso a gente elimina A. No caso da B, indicação da neutralidade como a melhor opção ideológica naquele momento. Ele dá a opção de se manter neutro, né? Mas não fala que é a melhor opção. Eliminamos também. C. Constatação da censura em função do engajamento social do teatro dramático. Por ele fazer essa crítica, né, metafórica, né, por ele não falar abertamente da política e sim utilizar a metáfora da cadeira. Supõe-se, né, a gente percebe que ele está buscando fugir da censura, né, que na época era muito forte. Mas não é esse o tema central aqui, né, do que ele fala. O que ele precisa ali não é constatar a censura em função do engajamento social. Isso está presente aqui, mas não é por esse motivo que ele fala, né, para a gente se posicionar de um lado ou de outro. Então, cuidado para não confundir, né, a censura está presente, mas não é ela que determina a posição corporal ali de quem está assistindo. O que determina é a posição política de cada um. Então, a gente elimina essa também. E, por fim, a letra E. Interrupção do espetáculo em virtude do comportamento inadequado do público. Se a gente não olhar por esse viés, talvez assinalaríamos também a letra E, mas que não tem nada a ver, já que ele não está preocupado com isso, e sim com posicionamento político. Alternativa certa, então, letra D. Estude. Estude.